Alô, São Gonçalo! Em nosso município, possuímos 103 escolas, a maioria abandonadas, precisando de reformas. A linha direta que temos com Brasília para trazer recursos será capaz de reformar muitas delas, colocando ar-condicionado, equipamentos, utensílios para o profissional da educação trabalharem de forma digna para que eles tenham condições de trabalho e assim realizarem o seu trabalho perfeito na educação. Legenda Adriana Zanotto